Boa tarde meninas, vamos começar a aula 57. Nesta aula vamos fazer um hidratante corporal. Neste becker nós temos 250 ml de base para hidratante corporal. Nesta receita, para 250 ml de base, pode acrescentar até 30 ml de extrato glicerinato. Nós dividimos em dois para você ter a opção de escolher dois extratos, 15 ml de um extrato glicerinato e 15 ml de outro extrato glicerinato. Entre os extratos que você tem em mãos, você vai escolher aqueles que mais se adequam ao seu tipo de pele. Vamos acrescentar agora 15 ml ou 1 colher de sopa de óleo vegetal. Você pode retirar esse item da receita, caso a tua pele não tolere óleos. Caso você esteja com a pele muito ressecada, você pode substituir o óleo vegetal por uma manteiga, que você vai derreter em banho-maria para depois acrescentar a base. Vamos adicionar agora 15 ml e não 10 como está escrito, ou seja, 1 colher de sopa de óleo de silicone. O último item da receita a ser adicionado é 10 ml de essência. Finalizada a receita, sugerimos a você utilizar esse tipo de frasco para armazenar o seu hidratante corporal. Espero que vocês tenham gostado da receita e que façam receita. Fiquem todas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos oriente em todas as coisas.